Bom dia, Maringá! O Fato fala ao vivo aqui da unidade da UBS do Mandacaru, onde está acontecendo neste sábado 10 de abril a vacinação para idosos acima de 66 anos. Hoje acontece a primeira e segunda dose. Como você pode perceber aqui, tem bastante gente para tomar a dose. Mas acredito que amanhã foi bastante movimentada aqui na UBS do Mandacaru. A gente recebeu imagens de outras UBSs, bastante gente, 66 anos, a população é bastante. Vamos ouvir a população, o que está achando desse momento? Bom, na verdade, como você vê aqui, o funcionário público aqui da saúde já está entregando o senha para os idosos que vão tomar. Vamos uma correção somente, é 66 anos acima, de 66 anos para cima, ou seja, as pessoas idosas que têm 66 anos podem tomar a vacina. Muito movimento aqui. Tem bastante movimento hoje? Bastante. Está dando conta, tudo certinho. E está indo bem, o pessoal está feliz, está com algum empecilho. Graças a Deus foi bem tranquilo hoje. Foi bem tranquilo. Muito obrigado pelo que vocês falam. Obrigada. Obrigada. Além, tem uma outra novidade que começou, foi lançada ontem pela Prefeitura e pelo Provopar, que, além da vacinação, as pessoas podem fazer doação de alimentos. Vai fazer parte da campanha Vacina para a Fome, para combater a fome. Um momento bastante difícil. Vamos lá, vamos ouvir essas senhoras aqui. Bom dia, tudo bem? Olá, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Está feliz que vai tomar a vacina? Eu não ia tomar não, mas minha filha disse que era para tomar, então eu vou tomar para ver o que vai dar. Não vai dar nada, a senhora vai ficar imunizada. Tomara que não, Deus ajude que não. Quanto tempo a senhora está aguardando aqui? Não, eu cheguei agora. Cheguei agora? Agora. E a senhora também trouxe o alimento para acompanhar a vacina? O alimento está aqui. O que a senhora trouxe? Eu trouxe um pacote de macarrão. Ah, que bom. Parabéns pela iniciativa ajudando quem precisa, né? Nesse momento tão difícil. Sim. Como que é uma vacina? Tem muita criança, né? E tem muita gente que está precisando muito, né? Então, isso aqui não faz falta para ninguém. Tá certo. Então, vamos ajudar. Como que é o nome da senhora? É Neuza. Neuza, muito obrigada. Por nada, eu que agradeço. Então, nesse momento tão difícil, ainda encontramos pessoas fazendo solidariedade, trazendo o alimento, lembrando que a campanha começou. Se você vai tomar vacina, pode trazer um pacotinho de arroz, um macarrão. Você vai ajudar muita gente que está precisando nesse momento da pandemia. Vamos lá ouvir mais. Bom, hoje é o primeiro dia de vacinação, depois de dez dias sem vacinação para a primeira dose, né? Vamos, não vamos fazer confusão. O Maringá continua vacinando com a segunda dose durante esses últimos dez dias. e hoje volta a vacinar com a primeira dose. Você vê que tem bastante gente aqui. Pela manhã já teve mais gente ainda. Mas o importante é que a vacinação está acontecendo. Vamos ver se a gente consegue entrar lá para mostrar um pouco. Dá um pulo lá, você, Lejano. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui o pessoal na fila. O pessoal vai se arrumando aqui do jeito que está. não é necessariamente uma fila, porque existe também aqui a distribuição de senha. Distribuição de senhas, as senhas vão sendo distribuídas e aos poucos as pessoas vão sendo chamadas e vão sendo vacinadas. A prefeitura disponibilizou cadeiras para as pessoas se sentarem. Então, as pessoas vão se sentando aqui ao redor. do posto de saúde, na sombra, onde melhor conseguem se acomodar. E, portanto, você acompanha aqui imagens ao vivo aqui da Unidade Básica de Saúde do Mandacaru, neste sábado 10 de abril, em que recomeça a vacinação para a primeira dose contra a Covid e também para as pessoas que têm direito à segunda dose. A fila é grande, mas já foi maior. E o importante é que os idosos estão recebendo a vacina e eu espero que chegue logo a minha vez. Estamos aguardando aqui para a gente ver se a gente consegue falar com alguém responsável da Unidade Básica de Saúde aqui do Mandacaru. Se você tem 66 anos ou mais, saiba que a partir de hoje você tem direito já a receber a vacina em um dos 33 postos de saúde, em uma das 33 unidades básicas de saúde de Maringá. A Prefeitura está seguindo o protocolo aí, as regras do governo do Estado e provavelmente até mesmo no domingo nós teremos vacinação. e aí a 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 E se você vai Tomar a vacinação, saiba que tem também Uma campanha do Provopar Que se chama vacina contra A fome, e portanto se você Vem se vacinar, se você quiser, não é Obrigatório, você pode trazer aí um quilo De alimento Para doar aqui E esses alimentos vão ser Destinados a pessoas Que estão em dificuldade nesse momento E que falta Em que há dificuldade para poder trabalhar Pelas restrições, inclusive Está tudo muito Tranquilo aqui na fila O pessoal sorrindo, todo mundo usando máscara Isso é bastante importante E então a gente Fica feliz de ver que as coisas Estão fluindo Maringá recebeu 4.195 doses Não são muitas doses Mas foi suficiente para repreender Com a primeira dose Neste sábado E agora nós vamos entrar Para ver se a gente consegue acompanhar Um pouquinho Da vacinação Vamos perguntar Para eles como é que é organizado Aqui Ah, ok Bom, e esse pessoal Que está aqui dentro É o pessoal que já Recebeu as senhas E que já estão aguardando Você viu Do lado de fora Já tem uma fila E aqui do lado de dentro O pessoal que já recebeu Sem e que daqui um pouco Vai poder Receber a vacina Vamos chegando mais Até ali Bom dia Bom dia Tudo bem Bom dia Tudo bem com o senhor Está feliz que vai receber a vacina hoje Estou feliz É a primeira ou a segunda Primeira Primeira E o senhor ficou ansioso Para a chegada desse dia Ela teve que ficar, né Fiquei Sabe que Continuar se cuidando, né Tomar vacina Depois da segunda dose É, verdade Como está o nome do senhor? Luiz Muito obrigada, senhor Luiz Bom dia Tudo bem? Tudo bem A senhora está feliz? Estou contente Graças a Deus Está a receber a primeira Ou a segunda Primeira Primeira Demorou um pouquinho Mas chegou a hora Isso que importa, né Isso que importa Graças a Deus Maria Vanda Batista Muito obrigada Obrigada a você Vamos ver Que maravilha Olá Tudo bem com a senhora? Tudo bem A primeira dose? É a primeira dose Está feliz? Ah, com certeza Olha e vê a carinha de todos vocês Sorriso nos olhos Para essa vacina Esperando, né Graças a Deus Não vejo a hora de chegar O meu tempo de sentar aí Na cadeira da senhora Tá bom Fica com Deus Amém Vamos aqui falar com o senhor Bom dia Tudo bem? Bom dia Tudo bem Você vai receber a primeira Ou a segunda dose? A primeira dose Está feliz? Estou muito ansioso Para receber Essa dose Então hoje Vai ser Contra Que maravilha Deus abençoe E a senhora E a senhora também vai receber a dose hoje? A primeira dose Que maravilha Está feliz? Está muito feliz Que maravilha Deus abençoe Oi, bom dia Tudo bem? Como que é o nome da senhora? Francisca A senhora vai receber a primeira dose? A primeira dose Está feliz, dona Francisca? Olha, vocês nem imaginam a alegria da gente Para tomar essa vacina Nós temos que agradecer muito Ao senhor governador do estado do Paraná Que providenciou isso tudo para a gente Eu sou muito feliz e muito grata a ele Por tudo isso, sabe? Porque é um sinônimo de segurança para a gente Muito obrigada a toda a população A todos que estão trabalhando nesse movimento Muito obrigada Está tudo funcionando tranquilinho aqui, né? Dona Francisca Obrigada Obrigada Vamos encerrando, então Então é sempre É sempre uma emoção Poder acompanhar a vacinação dos senhores E vamos acompanhar aqui Aqui o funcionário da saúde Que vai anunciando aqui as pessoas Que vão, vai chegando a vez Ela vai anunciando a entrada, né? Os números das senhas 151 151, quem quer o próximo? Pode chegar ali Ele está perguntando o estabilizador E portanto é isso aí, pessoal A vacinação prossegue Tudo muito organizado Tem bastante gente, sim Tem fila aqui do lado de fora Mas as senhas estão sendo distribuídas E aos poucos as pessoas vão sendo vacinadas É sempre uma alegria poder acompanhar um dia como esse de vacinação Vendo a população sendo vacinada, sendo imunizada E vamos lembrar também Que a partir de hoje Inicia a campanha da Provopar também Você pode trazer o seu alimento No momento que você tomar a sua vacina Encerramos por aqui E voltamos a qualquer momento com mais informações Ligiane Ciola e José Carlos Leonel Para o Fato Maringá E as senhas estão sendo vacinadas E sombras